O resultado da vacinação em idosos de Teresina já pode ser medido. Segundo dados levantados pela Fundação Municipal de Saúde, quem tem 60 anos ou mais e atingiu o esquema vacinal completo, incluindo a dose de reforço, tem 24 vezes mais chance de resistir ao vírus e se curar da doença. Seu Bernardo Miranda, de 72 anos, mostra com orgulho a carteira de vacinação. Foi um dos primeiros a tomar a dose de reforço. Ele acredita na ciência para proteger a vida. Tomei as três vacinas, estou muito feliz e dá os parabéns às pessoas, aos cientistas, os cientistas que tiveram essa inteligência, essa maneira de criar em tão rápido tempo, menos de um ano, a vacina para que salvasse a humanidade. O novo painel levantado pela Fundação Municipal de Saúde mostra que pessoas com mais de 60 anos sem ter tomado a vacina são maioria entre os mortos. 60 anos ou mais e sem vacina são 47 mortes para cada 100 mil habitantes. 60 anos ou mais e com primeira dose são 7 mortes para cada 100 mil habitantes. 60 anos ou mais e com duas doses ou dose única são 6 mortes para cada 100 mil. 60 anos ou mais e com duas doses mais a dose de reforço são duas mortes para cada 100 mil habitantes. Ainda de acordo com o painel, a possibilidade de óbitos diminui de acordo com a evolução da vacina As mortes por covid caem Pessoas de 60 anos ou mais que tomaram as duas doses têm menos 8 vezes chances de morrer E pessoas de 60 anos ou mais que tomaram as três doses da vacina, as chances de morrer caem 24 vezes A pesquisadora da Fiocruz, Margareth Dalcomo, acredita que as três doses são fundamentais E quem perdeu o prazo para a dose de reforço ainda há tempo para se imunizar Mesmo atrasado, para aqueles que não foram tomar na data prevista, na data aprazada, vão agora Não quer dizer que você perdeu tudo o que tinha feito anteriormente, de modo algum Na última semana, Teresina registrou redução em quase todos os índices da covid Os casos de síndromes gripais caíram 39% Os casos confirmados para a covid reduziram 52% O número de óbitos ainda está num patamar preocupante Mas também foi menor que na semana anterior, saindo de 24 para 17 A procura por testes caiu em 48% e a positividade saiu de 52 para 43% O índice de transmissibilidade ainda está maior que 1, mas também caiu de 1,91 há três semanas para 1,11 na semana passada Isso significa que em Teresina, a cada 100 pessoas com covid podem transmitir a doença para 111 Além de salvar vidas, a vacina tem sido a arma eficaz para combater a covid Nos aproximando de um mundo livre de doenças e reabrindo caminhos para uma sociedade mais saudável E o senhor Bernardo está ansioso para a quarta dose E claro, preencher a carteirinha de vacinação Estou ansioso que já chegue, inclusive eu todo dia fico de olho na televisão, nas reportagens, na imprensa Para saber o dia que vão anunciar o dia que vai ser liberada a quarta dose E no dia que chegar o dia pela idade, que comumente vai ser pela idade Estarei lá com todo prazer Estarei lá com todo prazer E no dia que vai ser liberada o dia que vai ser liberada a quarta dose Obrigado.